Olá meu amigo! Hoje você vai ver uma seleção dos melhores experimentos. Vamos lá! Tchau! Tchau! Espero que você já tenha dado seu like no vídeo. Tchau! Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Tchau! 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 Não se esqueça de deixar seu comentário no vídeo. Sua opinião é muito importante para mim! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Espero que você já tenha dado seu like no vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar seu comentário no vídeo. Sua opinião é muito importante para mim. Se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E ativar as notificações. E ativar as notificações. E ativar as notificações. Não se esqueça de deixar seu comentário no vídeo. Sua opinião é muito importante para mim. E ativar as notificações. Espero que você já tenha dado seu like no vídeo. E ativar as notificações. 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 Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Até breve, meu amigo. E ativar as notificações. E ativar as notificações. E ativar as notificações. E ativar as notificações.